Depois deste ciclo, digamos, negativo, como é que a equipa está passando a pintar este show? E que trabalho é que foi feito junto aos jogadores, no termos psicológicos? Boa tarde. Nós, tal como falávamos quando vencíamos muitas vezes, a mesma questão se coloca agora. O nosso grupo vive muito equilibrado. Sabíamos que era difícil ganharmos sempre. Sabíamos que estávamos também numa vitola muito alta. E, portanto, este ciclo não nos traz também a depressão, como também o outro não nos traz e a euforia. Sabemos é que o ganhar e o perder, nós não o julgamos como sorte ou azar. Por isso, sabíamos que quando estávamos a ganhar, estávamos a fazer coisas bem feitas e coisas mal feitas. Agora estamos a fazer coisas bem feitas e coisas mal feitas também. E o nosso trabalho exigiu-se também a procurarmos perceber algumas das coisas que, provavelmente, não estávamos a fazer tão bem. Outras que, se calhar, teríamos que fazer melhor e outras que teríamos que manter. E esse foi o nosso trabalho. mantermos-nos estáveis, serenos e entusiasmados, porque sabemos que o nosso processo tem sido de crescimento e tem sido de estabilização também da equipa. E, portanto, com uma alegria muito grande de podermos voltar ao Caldeirão, de podermos saber que também foi no Caldeirão que tudo começou, quando começamos a nossa escalada para sairmos dos lugares mais refletivos, no primeiro jogo, no segundo jogo, no terceiro jogo. Por isso, esse entusiasmo que sentimos também do Caldeirão, sabemos que é lá também que podemos voltar às vitórias e é esse o nosso desafio para amanhã. David? Isto é um jogo que, matematicamente, pode garantir a manutenção. Apesar da manutenção, já está praticamente muito garantida. A questão é, estes três pontos e essas contas têm alguma influência na preparação do jogo? Tiveram alguma coisa que falaram? Ou nem por isso? Não, nem por isso. Nós sabemos é que estes três pontos são realmente muito importantes para nós, porque são os próximos. E nós temos fugido, nas últimas semanas, e nós temos uma ambição muito grande, uma alegria muito grande, um entusiasmo muito grande, para voltarmos a fazer sentir os maritimistas que têm orgulho de nós e que nós também damos tudo para que eles tenham orgulho de nós e nada melhor do que terminarmos o jogo com uma vitória. Como voltarmos a vencer em casa, como voltarmos às vitórias e podermos voltar a entrar no nosso registro, que me parece que tem sido muito positivo, num sinal de crescimento e de entusiasmo e luta por apostarmos mais acima da classificação e que me parece também um lugar mais escondido em relação àquilo que temos vindo a fazer neste percurso que temos vindo a realizar juntos. A verdade é que quando o Michel chegou, o Michel em casa foi fulgurante, três vitórias seguidas, mas o que acontece é que em 2022 ainda não venceu em casa. Este único período sem vencer em casa poderá, em termos de psicólogos, captar a equipa sempre isso ou isto é um derma dado estatístico? Sim, nós queremos acreditar que esse é um derma dado estatístico, que essa alegria e esse entusiasmo vão voltar com a primeira vitória que reaparecer. O que nós sentimos é que essa alegria e esse fulgor que tivemos logo na parte inicial vai ter que ser reconquistado. E essa reconquista tem que ser nossa, temos que ser nós a agarrar-nos às coisas, porque às vezes elas estão aqui para a gente agarrar, mas não temos que ser nós e ir lá buscá-las. E esse é o desafio para a minha, temos que ser nós a irmos milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, a sermos nós a ir buscar, a sermos nós a queremos mostrar que queremos ficar com os pontos do nosso lado aqui no nosso estado, junto dos nossos adeptos e por isso é nesse registro que queremos ir. Mais do que qualquer medo ou receio, temos é um entusiasmo grande porque é aqui que nos sentimos bem e queremos voltar àquele fulgor que tivemos com o máximo de rigor e de entusiasmo porque vamos ter um adversário difícil. Sandrinha? O que é na hora que se faz este adversário? Um adversário difícil que está com os mesmos pontos que nós, adversário também que é muito agressivo, muito intenso, melhorou muito também com este percurso com o Petit, por isso é uma equipa muito intensa, muito capaz, dá sempre cada lance como o último e nós temos que nos bater, temos que saber que temos que estar com o nosso melhor, como também tem sido a panagem das nossas conferências. E portanto temos que estar com um nível de agressividade alto, um nível de intensidade alto no jogo e uma vontade muito grande de sabermos que quando tivermos a bola temos que nos preparar para a perdermos da melhor forma, mas com vontade de atingirmos a baliza do adversário. Esse é que tem que ser o nosso propósito. E depois defensivamente sermos também altamente apressivos e pressionantes, espero que não permitimos que o Boa Vista consiga fazer aquilo que também gostam. É muito diferente do Boa Vista da primeira volta? Sim, acredito que é um Boa Vista que neste momento tem um nível de organização muito forte, muito coeso, uma equipa intensa também e que procura jogar. Tem as suas dinâmicas também, fora muito profundidade, tem bons executantes, parece-me que é uma equipa confiante também. E dessa forma sentimos que vai ser um bom jogo, sentimos que também vamos estar preparados para as adversidades e sentimos que com o apoio dos nossos adeptos, juntos, vamos conseguir marcar a diferença e vamos conseguir ter uma boa exibição e ter um resultado no final. Mas é bem, Marcos? Boa Vista. O Diogo Mendo já está apto para competir e foi convocado. O Diogo Mendo está numa fase final mesmo de recuperação, ainda não foi convocado, está a atingir níveis para nos poder dar garantias de poder ir para o jogo. Penso que na próxima semana já estará, de resto, todos disponíveis. Está tudo. Obrigado a todos.